Alô amigos dos Portais do Terceiro Tempo, do nosso querido Milton Neves, estamos aqui com mais um convidado ultra especial, um dos principais nadadores da nova geração brasileira, já está na estrada há muito tempo, já foi para duas Olimpíadas, medalhista em Jogos Pan-Americanos, Campeonato Sul-Americano, medalhista também no Pan Pacific, e por falar em Pan Pacific, já está classificado, já está garantido para disputar a edição desse ano de 2018. Leonardo de Deus, o Léo de Deus, Léo, primeiramente obrigado por participar aqui dos nossos portais aqui do Terceiro Tempo, como é que foi disputar o Maria Leite, já começando, pegando com a doença que você pegou e teve que se dedicar demais para conseguir cair na piscina, um abraço Léo. Primeiramente obrigado a quem está participando do portal do Terceiro Tempo aqui com você, João, e para mim o Pan Pacific é uma competição muito importante, até porque na edição passada foi medalha de prata, eu fiquei a 38 centésimos da medalha de ouro, que eu disputei com o Daya Seto, que é medalhista olímpico também, então é uma competição muito bacana, uma competição muito forte, onde Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá, todos eles vão com a principal equipe para a competição, e esse Maria Leite, eu tive um probleminha antes da competição, eu fiz a temporada toda treinando bem, estava bem preparado, até o momento que, no momento específico do polimento, onde a gente começou o polimento, eu comecei a sentir alguns sintomas, e sintomas que eu achei esquisito, porque eu nunca tinha passado por isso, aparecer afta na parte interna da boca, as mãos e os pés, está até um pouquinho ainda recuperando, mas formigamento muito forte, então meio que eu não sabia o que estava acontecendo com o meu corpo, até porque eu falei, poxa, estou na minha melhor forma, estou bem preparado, estou bem alimentado, meus exames de sangue, está tudo legal, e esses sintomas foram aumentando ao passar dos dias, até o momento que eu estava começando a sentir muita dor, e eu tive que ir para o hospital, e passei a madrugada toda, e um pouquinho da manhã no hospital, foram cinco médicos para conseguir diagnosticar o que eu estava tendo, até que chegou um pediatra, e falou, olha, isso aí é um vírus que está acontecendo bastante aqui em São Paulo agora, é chamado um vírus mão-pé-boca, que ele é, especialmente ele ataca em crianças, ou seja, é um vírus para criança, mas quando ele pega em adultos, ele vem com um poder muito mais forte, é a mesma coisa de uma catapora, quando você pega catapora novinho, é uma catapora simples, normal, mas a partir, quanto mais velho você pega esse vírus, mais forte ele vem, então, eu já com 27 anos, ele foi bem forte, até a doutora falou para mim, falou, olha, você vai ter que ficar seis dias totalmente em repouso, sem fazer nada para o seu corpo conseguir expelir o vírus. E pertinho da competição, né, do Marialento? Isso duas semanas e meia antes da competição, eu lembro que a gente até conversou, falei, cara, a gente tem 18, 19 dias para competição, se ela está falando que eu tenho que ficar seis dias em repouso total para o vírus sair mais ou menos 10, 12 dias do meu corpo, e eu numa fase onde eu não poderia ficar sem nadar, porque a parte do polimento é a parte onde você tem maior sensibilidade da água, você começa a fazer estímulos de velocidade de competição, então, eu já me desesperei, é lógico, eu estava no hospital com o meu pai, com a minha esposa, eu fiquei bem preocupado, até cheguei a chorar um pouquinho, porque você vê tudo aquilo que você trabalhou durante quatro meses, sabe, você jogar no lixo duas semanas antes de uma competição importantíssima, que era seletiva para todas as competições internacionais esse ano, e então, já começou a vir os pensamentos negativos, mas o meu pai, ele estava ali na hora comigo, ele falou, filho, vamos fazer uma coisa de cada vez, vamos se recuperar, e você vai para o maria-lenca e você vai fazer o que você treinou, só que na cabeça do atleta, eu, mas como pai, poxa, eu estou num polimento, eu não vou conseguir, mas meu pai, ele foi ali o meu braço forte, e aí foi combatendo a virose, né, eu não tive os seis dias, no outro dia eu já vim para a piscina, ou seja, eu não tive esse descanso que a médica falou que eu tinha que ter, e acho que até por isso atrapalhou um pouquinho a minha recuperação, que uma coisa que era de 10, 12 dias, durou 21 dias no meu corpo, mas a gente fez o que deu lá no maria-lenca. É, você falou do seu pai, você falou da sua esposa, e a gente sabe que na tua carreira, a tua família é muito importante, teu pai, tua mãe, tua irmã, agora tua esposa também, você diria que realmente eles foram o teu pilar, se não fosse realmente por eles, você não tinha se tornado o nadador que você se tornou? É, eles foram fundamentais, eles não só foram, mas como eles ainda estão sendo fundamentais para o meu crescimento aí dentro do esporte, é o que o pessoal fala, é, pô, eu já estou com 27 anos, tenho duas Olimpíadas, eu comecei muito cedo na Seleção Brasileira, isso me deu uma bagagem para hoje eu estar com 27 anos, é, uma experiência mais tranquila para estar competindo, é, essas competições internacionais, eu estou indo agora para esse Pão Pacífico aí, para buscar a medalha de ouro, que é, que é, é, eu já fiquei muito perto lá em Gold Coast, em 2014, mas eles sempre foram fundamentais, assim, para a minha evolução, para eu conseguir me manter firme no esporte, é lógico que os atletas de alto rendimento, ainda mais de esportes individuais, a gente sabe o quão difícil é a gente estar, é, igual eu, há 10 anos no alto rendimento, sem, participando de todas as seleções brasileiras, não fiquei de fora de nenhuma seleção brasileira absoluta, então, é muito difícil, então, você tem que ter uma cabeça e um suporte muito forte por trás, e a minha família sempre fez tudo para, para que eu pudesse estar no alto rendimento, e, querendo ir para 2020, e, se pá, a gente buscar um 2024 também, na natação ou nas maratonas aquáticas, quem sabe, então, a gente está aí, ainda nesse rumo. E, na verdade, Léo, a gente sabe da tua história, uma das curiosidades é que você foi um atleta nômade, né, porque o teu pai, ele, como militar, ele viajava muito, você nasceu em Campo Grande, depois foi para Manaus, depois para Minas Gerais, veio para São Paulo, quer dizer... Comecei em Belém. Começou em Belém, quer dizer, como é que foi essa mudança toda? Você tem que se mudar sempre, assim, mas já começando, já fazendo a natação. Então, João, é uma coisa que sempre me falaram, ah, mas você não cria raiz, a minha raiz, ela vai comigo para onde quer que eu vá, que é a minha família. Então, a partir do momento que você tem esse suporte por trás, independente do treinador, independente do clube, independente do staff que você tenha, a minha família, ela sempre buscou me dar tudo o que eu precisava naquele momento. Um nutricionista, um gestor que me ajudasse a tomar as decisões certas, nas horas certas, a minha irmã que faz toda a parte minha de mídia training, de a parte midiática das minhas redes sociais também. Então, agora a minha esposa também fazendo a parte de cuidar da minha alimentação, junto com a minha nutricionista. Então, o time todo está muito unido. Então, isso que me faz, independente do lugar que eu esteja, onde quer que eu vá, eu consiga ter, continuar tendo os resultados e com o passar dos anos, ficando mais velho, eu estou melhorando. Léo, quando que deu o estalo? Você começou a nadar muito cedo, a gente sabe disso, com pouca idade, com a tua mãe, inclusive. Quando que deu o estalo? Quando que bateu aquela competição que de repente você ganhou, foi bem que você e o teu, e o pessoal que está aí em volta, falou assim, eu dou para a coisa, dá para investir nisso? Olha, João, foi bem complicado, porque na época, quando eu comecei a nadar, eu, assim, a treinar, que foi, eu já nadava, mas a treinar mesmo, eu comecei com 12 anos. E até 12, 13, 14 anos, eu era ruim. Então, era meio difícil, porque eu já não tenho uma estatura muito alta, não tenho um biotipo tão forte. Então, eu era sempre o baixinho, o gordinho, e isso eu falo muito nas minhas palestras, quando eu falo para as crianças, porque às vezes as crianças, elas querem o resultado muito cedo. E elas acham que com 13, 14 anos, por elas não terem um resultado igual os outros atletas, que já são os campeões, os vencedores das categorias, elas desistem. E no meu caso, eu sou uma prova viva de que, independente do biotipo, independente do seu corpo, se você tem dedicação, se você busca um trabalho técnico, você consegue chegar lá. Então, isso, aos 15 anos, quando eu comecei a ganhar meus campeonatos de categoria, comecei a ter um staff melhor, que foi quando eu fui para o Minas Tênis Clube, que eu tive um apoio melhor de preparador físico, a minha mãe começou a entender da nutrição, do fisiologista, que viu toda a minha parte, porque ele já não é alto, onde que ele pode ganhar, ou seja, na envergadura. Então, toda essa parte de estudo mais científico, mais apurado, para que eu pudesse dar um resultado melhor. Então, acho que foi uma evolução, foi um crescimento, mas eu não comecei no topo. Então, eu sei como tem que ralar. Então, não desistam aí, vocês que não são os melhores. Tem o meu exemplo aqui, eu também comecei lá de baixo e vim subindo, vim determinado, perseverando, e hoje eu estou onde estou. É você, a tua primeira competição importante, depois, já dessa fase, já como atleta de ponta, foram os Jogos Sul-Americanos, onde você medalhou, e depois, logo no ano seguinte, 2011, você já foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Quer dizer, a partir daí, é que você começou a vislumbrar, realmente, metas maiores. Embora a gente saiba, que, por exemplo, uma Olimpíada, era uma competição muito difícil, o Mundial é muito difícil também, mas, a partir daí, é que você sentiu que estava mesmo no topo? É, eu acho que começou mesmo em 2009, quando eu nadei aquele Sul-Americano que eu ganhei do Thiago Pereira nos 200 costas, que na época, eu era bem novinho, o pessoal falou, nossa, você ganhou do monstro, o Thiago Pereira, eu falei, se ele é um monstro, eu sou um monstrinho, isso ficou, os meninos me zoaram pra caramba, foi bem legal, mas, a partir daí, eu comecei a sonhar mais alto, sim, eu lembro, quando eu estava em Belém, em 2003, se não me engano, 2002, quando eu fui para Brasília, eu assisti, 2002, eu assisti o Fernando Scherer ganhando do Gary Hall, lá em Santo Domingo, a medalha de ouro, nos 50 livres, e meu pai falou, um dia vai ser você, filho, e eu falei, não pai, você está doido, nunca que eu vou chegar no nível desse cara, olha o tamanho dele, e, em 2011, eu estava subindo no lugar mais alto do pódio, no Pan-Americano, em 2015, isso se repetiu com o recorde Pan-Americano, e a gente vai buscar ano que vem o tricampeonato, se igualar ao Fernando Scherer, que é o único tricampeão do Brasil na natação, então, isso é uma meta aí que eu vou buscar ano que vem, mas, a partir de 2009, eu comecei a acreditar, assim, que eu tinha jeito pra coisa. Você falou em recorde Sul-Americano, como é que foi ser recordista mundial por um dia? Não, não foi recordista, foi a melhor marca do ano, a melhor marca do ano. foi o primeiro do ranking mundial por um dia, até que o Daiya Seto japonês me passou. Pra mim, foi muito legal, porque quando eu estava, você fazer o primeiro tempo do mundo, nunca treinando fora do país, isso é um paradigma aí que eu sempre busquei, eu falei, cara, eu quero ser o primeiro do mundo, nem que seja por um dia, nem que seja por um dia, eu quero, quero ser, tá no, no um do ranking mundial, e eu consegui fazer, fazer isso, treinando no Brasil, é, numa piscina do Brasil, então, isso é muito bacana, assim como César Cielo, também, nos 50 livres, bateu o recorde mundial, lá no Pinheiros, então, isso foi bem, foi bem, enigmático, assim, pra mim, tanto é que quando eu ganhei, eu fiz assim, porque eu falei, um dia o mundo é meu, pelo menos eu vou dormir como um do ranking, então, isso foi, foi bem legal, e, como você falou, né, João, a gente sabe que tem campeonatos como Olimpíadas e Mundiais, que são competições muito grandes e muito disputadas, onde o que importa não é o tempo, mas sim a medalha, é, você pode ver até ano passado, e esse ano, com o meu tempo do Marialen, que nas Olimpíadas passadas, seria finalista, estaria entre os cinco melhores da Olimpíada, é lógico que quando chegou nessa, chega nessas competições mundiais, eu não estava conseguindo dar o meu melhor resultado, tanto em Mundial, quanto em Olimpíada, mas, é aquela coisa, você tem que ter, é, humildade, para reconhecer, os seus erros e defeitos, e isso é uma coisa que, a partir do momento que eu entrei, no Unisanta, e comecei a treinar com o Felipe Domingues, uma coisa que, eu reconheci em mim, e a gente está buscando trabalhar, para chegar nesse Pan Pacífico, fazer bonito, ano que vem também, tanto no Mundial, quanto no Pan Americano, fazer os melhores resultados, que o que importa, não adianta a gente fazer, o resultado no Brasil, chegar lá fora, não repetir, ou melhorar, então, a gente está trabalhando, para isso agora. E você falou, de participação olímpica, logo na sua primeira participação olímpica, você foi para uma final. Uma semifinal, uma semifinal de 200 costas. Como é que é, como é que é disputar uma Olimpíada, e chegar tão perto, assim, de conquistar um bom resultado? Então, como eu já tinha sido campeão Pan Americano, em 2011, e eu estava entre os melhores, do ranking mundial, nos 200 borboletas. Você esperava mais na borboleta, do que no costas. Isso, e eu fui no costas, então, é uma coisa muito, Olimpíada, é uma outra energia, não é nenhum campeonato, é uma coisa, assim, bem mágica, que a gente vive lá, mas que, hoje, eu não penso mais assim, eu penso que é uma competição, como outra qualquer, porque, às vezes, isso que faz a gente, é, é, colocar muito no pedestal, sendo que você está preparado, você faz isso todo dia, a piscina está aqui, a piscina é igual para todos. Então, na minha primeira Olimpíada, é, é lógico que você pegar uma semifinal, nadar do lado do Ryan Lott, do Tyler Clary, que, que foi o campeão olímpico, lá em Londres, é, é muito legal, uma experiência, uma bagagem muito grande, em 2016, também, nadar na raia, do lado do Phelps, e escutar o Brasil todo, gritando o seu nome, então, isso, para mim, foi tudo bagagem, que, que, que eu estou trazendo comigo, na minha carreira, ao longo da minha carreira, e uma coisa muito legal, que, eu aprendi, tendo duas Olimpíadas, de Londres e do Rio, uma coisa que eu aprendi, com o Diego Hipólito, e que eu vi que ele falou, que, foi muito marcante, para a minha carreira, para o meu psicológico, de motivação, para a Tóquia 2020, o Dieguinho, ele chegou e falou, assim, olha, em 2008, eu caí, sentado, em 2012, eu caí de cara, em 2016, eu caí em pé, então, eu me emocionei bastante, eu levei isso para mim, porque eu falei, poxa, em 2012, eu, peguei uma semifinal, e eu nem peguei uma semifinal, no 200 Borboleta, que era a principal prova, que eu estava, cotado para ser finalista, em 2016, onde eu tinha chance, de estar disputando uma medalha, eu peguei uma semifinal, ou seja, eu também caí de cara, mas em Tóquio 2020, eu vou chegar em pé, e isso, para mim, é o que me motiva, está todo dia, eu falei, poxa, se o Dieguinho teve a perseverança, de, na terceira Olimpíada, buscar a medalha dele, é o que eu vou buscar para mim também. O próprio Tiago, também pode ser um espelho, porque ele também, ele foi para as duas primeiras Olimpíadas, ele ganhava tudo em Jogos Pan-Americanos, mas não conseguiu medalha, e, realmente, o Tiago tinha também, aquilo que você falou, ele olhava para um lado da piscina, tinha a Phelps, para o outro, tinha a Ryan Lodge, para o outro, o Laszlo Tchek, quer dizer, Chad Lecloch, quer dizer, então, ele disputava uma prova, que era muito competitiva, uma das mais disputadas, você tem Ryan Lodge, Michael Phelps, Chad Lecloch, Laszlo Tchek, na mesma prova, e você chegar lá e subir no pódio, e ele conseguiu, quer dizer, é o espelho também, sim, e o Tiago treinou comigo, então, eu sou amigo dele pessoal, até hoje, a gente convive junto, então, ele também, tanto dentro d'água, quanto fora d'água, foi uma inspiração, para mim, muito grande, o próprio César Cielo, quando a gente treinou no Pro 16, junto, me ensinou muita coisa, hoje, treinando com o Nicolas Santos, que é campeão mundial, medalhista de mundial, com 38 anos de idade, também me ensina bastante, no Nado Borboleta ainda, na saída, na virada, ele sempre busca, estar ali, me ajudando no dia a dia, então, é muito bom você também, ter esse espelho, dentro do seu esporte, no dia a dia com você, então, eu, graças a, a minha competência, eu, eu, pude ter oportunidade, de ter isso. Bom, a gente tem toque em 2020, você falou em 2024, mas, falou que existe uma possibilidade, de passar também, para maratonas aquáticas, que hoje, que teve um crescimento, muito grande, aqui no país, a gente no feminino, tem a Poliana, medalhista, Ana Marcela, campeã mundial, o Alan também, do Carmo, também conseguiu expressivos resultados, também ganhou o circuito mundial, como é que, como é que está isso, como é que veio isso na tua cabeça? Então, veio, a partir do momento que eu participei de um Rei Rainha do Mar, de 4 quilômetros, o pessoal da Mormaia até fala, poxa, quando que você vai para as maratonas aquáticas, mas, isso é um planejamento, assim, a partir do momento que você treina, para uma prova mais longa, eu, que comecei nadando 1.500, fui o primeiro recordista sul-americano brasileiro, dos 400 livre, quebrei, fui o primeiro a quebrar a casa dos 3.50, o recorde do Ricardo Monastério, que já durava, aí, não sei quantos anos, mais de 10 anos, então, é, para mim, eu, está ali guardado, é lógico que, a partir do momento que fala, não, eu vou me dedicar para maratonas aquáticas, eu entrei junto com a Ana Marcela no treino, só que eu já saí, então, é, é, uma troca bem, bem diferente, assim, até porque, você será Tóquio, ver o que acontece em Tóquio, e a partir daí, repensar, é, é, é lógico que eu vou estar, em Tóquio, eu vou estar com 29 anos, hoje, eu, eu vejo o Laszloche, o Laszloche, o húngaro, hoje, ele está com 33 anos, nadando para um 53, 200 borboletas, ou seja, pô, se ele consegue, por que eu não consigo também, então, são, são coisas aí, que a gente vai ver ao longo da minha carreira, como o meu corpo vai estar reagindo, se eu vou estar conseguindo ainda, estar em alto rendimento na natação, a natação que também está evoluindo bastante, está crescendo, os recordes estão caindo, a gente pode ver pelo Caleb Dressel aí, que está nadando pra caramba, então, a natação está evoluindo, e a maratona zapática está crescendo bastante, o número de praticantes, e, e é um, 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 um esporte que a gente consegue fazer com um pouquinho mais de idade, porque a gente não precisa de tanta fibra rápida no corpo, a gente precisa mais de fibra lenta, então, é mais fácil pra uma pessoa acima de 30 anos, 32, 33 anos, treinar do que, uma coisa que você precisa mais de explosão, de resistência, uma fibra mais mista, né, que a gente fala da natação, pra nadar uma prova de 200, que você tem que ter velocidade e resistência, então, tem tudo isso aí, que ao longo do tempo, eu vou ver com o meu staff, vou ver, comigo mesmo, o que que o meu corpo está me direcionando. E só pra finalizar, Léo, outro dia a gente teve, você falou do crescimento da natação, e aqui no Brasil, a gente teve um problema de estagnação, devido aos problemas da confederação, eu não vou entrar no mérito de problema da confederação, que isso não interessa, já passou, a gente tem que olhar pra frente. saiu o Coracinho, entre o Miguel Canhoni, que era daqui da Federação Aquática Paulista, né, mas, com curiosidade, você acabou discursando na Assembleia pelos atletas, como é que foi isso? Como é que foi o Léo de Deus, líder de categoria? Então, João, hoje, se eu for falar, não é nem de categoria, é de todos os esportes aquáticos do Brasil, hoje eu sou o presidente da comissão de atletas dos esportes aquáticos, então é uma responsabilidade a mais que eu estou tendo, e foi bem bacana, porque a partir do momento que aconteceu tudo isso, a própria CBDA, os próprios pais, a comunidade aquática inteira, se viu na necessidade de ter um membro dentro da confederação, pra ver o que está acontecendo, pra estar lá dentro, a gente vai ter uma voz, é... dentre vários outros atletas expressivos, tanto quanto o Tiago Pereira, a Joana Maranhão, que participaram da eleição junto comigo, os atletas todos votaram em mim, então eu pensei, poxa, que legal poder representar os nadadores, a natação brasileira, na comissão de atletas, quando falam em esportes aquáticos, pra quem não está tão acostumado, não é só natação, é natação, maratonas aquáticas, polo aquático, nave sincronizada, e saltos ornamentais. ou seja, tem uma comunidade inteira por trás disso, e a partir do momento que eles, a comissão de atletas me elegeu presidente, eu falei, opa, minha responsabilidade, além de eu ter que treinar, está sendo muito maior nessa parte política, administrativa, de você saber lidar com as duas coisas, uma das coisas até que o pessoal muito fala comigo, poxa, Léo, você tem a experiência, você tem a oportunidade de estar aí gerindo, quem sabe futuramente uma CBDA, e eu falo, gente, eu ainda sou atleta, eu estou treinando, eu tenho muito que dar pelo esporte, e é lógico que, quem sabe futuramente, a gente pode estar sim querendo assumir um cargo, sendo que um dia, eu já vivi tudo isso, eu vivi a era Parací, eu vivi a era Canhoni, e eu fui atleta, então, é lógico que para assumir um cargo desse, a gente precisa de muito mais experiência, do que eu tenho hoje, eu reconheço isso, mas, eu me sinto honrado, de estar podendo representar, os atletas dos esportes aquáticos, mas, eu ainda acho que é pouco, eu ainda acho que a gente, nós atletas, a gente tem uma voz, dentre 28 federações, que são os presidentes de federações, então, numa assembleia ordinária, onde a gente tem que votar, eu sou um voto contra 28, então, isso também ainda é muito pouco, a gente tem que, que analisar melhor, eu acredito que colocar um pouquinho da parte técnica, é, assuntos mais técnicos, que diz respeito a critérios de convocação, competições, os técnicos, eles tem que fazer parte, dessa votação, eles são fundamentais, porque eles estão no dia a dia, eles vivem isso, e não só os presidentes de federação, que muitas das vezes pensam, na sobrevivência, da federação deles, ou seja, no dinheiro, nas competições, que vai, entrar para a federação, para que ela possa se manter, e deixam as vezes, um pouco de lado, de pensar na qualidade técnica, que a natação precisa ter, na base, entendeu, então, a gente tem prioridades, que hoje, a gente não é muito pequeno, mas que para frente, a gente vai buscar, ganhar espaço dentro da confederação. Afinal de contas, quem sabe, o que é necessário, são os atletas, e os treinadores, quem está dentro da piscina, no caso da natação, dos esportes aquáticos, ou quem está dentro, de uma quadra, de uma pista, são os atletas, que tem que realmente, ter voz, e serem ouvidos, com mais frequência. Léo, você já falou, mas eu queria que no final, você desse mais um recado, para quem está assistindo, a gente aqui nos portais, do terceiro tempo, um recado, para quem está começando, para quem pratica esporte. Bom galera, o meu recado é esse, como eu falei, no início da entrevista, independente do seu resultado, no começo da sua carreira, não desanime, não desista, você tem que perseverar, você tem que trabalhar duro, independente de você, ser o melhor, ou ser o pior, você tem que ser o campeão, dos seus objetivos, é isso aí. Léo, obrigado pela participação, abração aí, abração aí, para o portal do terceiro tempo, a galera, muito obrigado pela entrevista, João, estamos juntos aí. Muito obrigado, então o Leonardo de Deus, o Léo de Deus, um dos principais nadadores, da nova geração, do país, duas Olimpíadas, campeão por americano, falando com a gente, aqui nos portais, do terceiro tempo, do nosso querido, Milton Neves, até mais. Valeu. Valeu.